Jack e Gil foram pelo monte buscar um balde de água Jack caiu, quebrou sua cabeça e Gil chegou em seguida Então Jack se levantou e disse a Gil, levando-a em seus braços Escove a sujeira, não está ferida, vamos buscar esse balde de água Jack e Gil foram acima do monte pra buscar o balde de água Levaram pra casa e a mãe querida agradeceu a seu filho e filha Jack se levantou de casa, saiu tão rápido quanto pôde Para a senhora Dobby a cabeça tratar com vinagre e papel pardo Então Gil entrou e ela sorriu ao ver como Jack estava Sua mãe açoitou em seu joelho, ficou ao rir de sua desgraça As rodas do ônibus giram, 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 giram Os limpadores limpam, 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 limpam Limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade O motorista diz vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás O motorista diz vai pra trás pela cidade As pessoas no ônibus saltam, 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 saltam As pessoas no ônibus saltam, saltam pela cidade A buzina do ônibus toca, 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 toca A buzina no ônibus toca, 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 toca pela cidade O neném no ônibus chora, 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 chora O neném no ônibus chora, chora pela cidade Os pais no ônibus desenchiam, desenchiam, desenchiam Os pais no ônibus desenchiam pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Três gatinhos perderam as luvinhas e então choraram Mamãe querida, achamos que perdemos nossas luvas O quê? Perderam suas luvas? Seus maus gatinhos entram, não comem tarte Miau, 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 não comemos tarte Três gatinhos acharam as luvinhas e então choraram Mamãe querida, veja só, achamos nossas luvas O quê? Coloquem suas luvas, meus pequenos gatinhos e podem comer tarte Miau, 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 vamos comer tarte Três gatinhos calçaram as luvinhas e comeram a tarte Mamãe querida, veja só, sujamos nossas luvas O quê? Sujaram suas luvas, seus maus gatinhos e começaram a chorar Miau, 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 sujamos nossas luvas Três gatinhos lavaram as luvinhas e puseram a secar Mamãe querida, mamãe querida, veja que lavamos nossas luvas O quê? Lavaram suas luvas, gatinhos lindos, e eu cheirei um rato bem perto Miau, 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 cheiramos um rato bem perto Enquanto caminhava pela rua, pela rua, pela rua Encontrei uma velha amiga, aiho, aiho, aiho Brigadig, diga aí vamos nós, ai vamos nós, ai vamos nós Brigadig, diga aí vamos nós, aiho, aiho, aiho Batemos palmas e os pés, e os pés, e os pés Batemos palmas e os pés, aiho, aiho, aiho Saltamos para cima e pra baixo, cima e baixo, cima e baixo Saltamos para cima e pra baixo, ai-ho, ai-ho, ai-ho Riga-jig-jig, aí vamos nós, aí vamos nós, aí vamos nós Riga-jig-jig, aí vamos nós, ai-ho, ai-ho, ai-ho Subimos no trem e buzinamos, buzinamos, buzinamos Subimos no trem e buzinamos, ai ho, ai ho, ai ho Beijei mamãe e abracei papai, abracei papai, abracei papai Beijei mamãe e abracei papai, ai ho, ai ho, ai ho Briga-jig-jig, aí vamos nós, aí vamos nós, aí vamos nós Briga-jig-jig, aí vamos nós, I hope, I hope, I hope Vamos escolher uma cor, vejam temos a cor azul Põe o X de cera no papel e pinte o lindo céu Fica lindo, você não acha, você não adora a cor azul É apenas uma na nossa caixa de X de cores Vamos escolher uma cor, vejam temos a cor vermelha Põe o X de cera no papel e pinte uma linda rosa Fica linda, você não acha, você não adora a cor vermelha É apenas uma na nossa caixa de X de cores Vamos escolher uma cor, vejam temos a cor amarela Põe o X de cera no papel e pinte uma estrela brilhar Fica linda, você não acha, você não adora a cor amarela É apenas uma na nossa caixa de X de cores Vamos escolher uma cor, vejam temos a cor verde Põe o X de cera no papel e pinte um lindo céu Fica linda, você não acha, você não adora a cor verde É apenas uma na nossa caixa de X de cores Vamos escolher uma cor, vejam temos a cor rosa Põe o X de cera no papel e pinte um algodão doce Fica linda, você não acha, você não adora a cor rosa É apenas uma na nossa caixa de X de cores Vamos escolher uma cor, vejam temos a cor violeta Põe o X de cera no papel e pinte um vestido de princesa Fica linda, você não acha, você não adora a cor violeta É apenas uma na nossa caixa de X de cores Olá, senhor feliz Quando você está com alguém gentil, comendo hambúrguer e batata frita É aí que aparece o senhor feliz Quando você está com alguém gentil, comendo hambúrguer e batata frita É aí que aparece o senhor feliz Você canta canções felizes e sorri todo dia Você canta canções felizes todo dia Quando você está com alguém gentil, comendo hambúrguer e batata frita É aí que aparece o senhor feliz Quando mamãe e papai não estão, você tem saudade e está infeliz É aí que aparece o senhor triste Quando mamãe e papai não estão, você tem saudade e está infeliz É aí que aparece o senhor triste Você está infeliz e também quer chorar Mas isso não vai durar, vou te prometer Quando mamãe e papai não estão É aí que aparece o senhor triste Quando você não quer partilhar seu ursinho com ninguém É aí que aparece o senhor ganancioso Quando você não quer partilhar seu ursinho com ninguém É aí que aparece o senhor ganancioso Você quer se divertir só e não quer partilhar a diversão Porque esse ursinho não há mais nada a dizer Quando você não quer partilhar É aí que aparece o senhor ganancioso Quando um inseto a voar Cai no seu grande gelado É aí que aparece o senhor zangado Quando um inseto a voar Cai no seu grande gelado É aí que aparece o senhor zangado Você quer bater o pé e gritar com todo mundo Mas nem todos os gritos no mundo vão ajudar Quando o seu gelado tem um inseto É aí que aparece o senhor zangado Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, bata a porta Cinco, seis, apanhe os galhos Sete, oito, ponha os direitos Nove, dez, uma galinha gorda Onze, doze, cave a profunde Treze, quatorze, donzelas a cortejar Quinze, dezesseis, donzelas na cozinha Dezessete, dezoito, donzelas a espera Dezenove, vinte, o meu prato está vazio Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, bata a porta Cinco, seis, apanhe os galhos Sete, oito, ponha os direitos Nove, dez, uma galinha gorda Onze, doze, cave a profunde Treze, quatorze, donzelas a cortejar Quinze, dezesseis, donzelas na cozinha Dezessete, dezoito, donzelas a espera Dezenove, vinte, meu prato está vazio